Música Superior Tribunal de Justiça define que incide contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio alimentação pago em dinheiro. Em julgamento sob o rito dos repetitivos, a primeira sessão do STJ estabeleceu a tese de que incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio alimentação pago em pecúnia. O relator, ministro Gurgel de Faria, esclareceu que o caso não se refere à natureza dos valores contidos em cartões pré-pagos fornecidos pelos empregadores, mas diz respeito à natureza jurídica do auxílio alimentação pago em dinheiro para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, ou seja, se essa verba se enquadra no conceito de salário para que possa compor a base de cálculo do tributo. Gurgel de Faria lembrou que o Supremo Tribunal Federal já fixou tese de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado a qualquer título, sejam anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20, de 1998. O ministro também mencionou o precedente do STJ no sentido de que não devem sofrer a incidência do referido tributo as importâncias pagas a título de indenização que não correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador. O relator pontuou ainda que, observando a alteração feita em 2017 na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, o auxílio alimentação pago habitualmente não tem caráter remuneratório, exceto quando for feito em dinheiro, hipótese em que deve ser reconhecida a natureza salarial. Música Música Música